Meu Deus do céu, isso daqui vai ser uma loucura. Brasil, preparados para este baratinho da semana? Eu acho que não. Acho que eu nunca trouxe nada parecido. Shampoo anti-queda e anti-caspa Clear. Sim, Clear Man do supermercado. Vamos conversar sobre este produto. Vem cá. É isso mesmo que você viu. Um shampoo de supermercado. Esse é um barato, barato mesmo. Ele tem esse tamanho, tem mais um outro tamanho que é menor. Eu não sei o tamanho do outro tamanho, mas eu sei que tem mais de um tamanho. Então ele rende muito esse shampoo. Ele faz muita espuma esse shampoo. É uma resenhinha de baratinhos da semana que vale a pena experimentar. Mesmo que você não esteja com caspa. Eita, Brasil. Gente, esse é um shampoo de primeira lavagem. Você pode usar ele como primeira lavagem. Se você tem uma tendência à queda e uma certa escamação, principalmente você que faz progressiva, seja você mulher ou homem, não importa o seu gênero, embora esse shampoo está escrito aqui para homens, nada a ver, nada a ver. Você pode usar sem medo, pode usar tranquilamente na primeira lavada. Inclusive você aí que tem progressiva, aquela falsa caspa que é a escamação de progressiva. Ai, acabei de fazer. Ai, vai tirar minha progressiva? Não, não vai tirar sua progressiva. Se tirar sua progressiva, ninguém passava por transição. Já usava isso aqui, já ficava sem progressiva. É verdade. Ele não tira o efeito do alisamento, nem da progressiva, nem da selagem, nem nada. Pedro. Diga. Vamos para o nosso momento, cheira, cheira. Gente, é uma delícia o cheiro desse shampoo. Ó, ele diz aqui que ele é o shampoo número 1 Brasil, o mais vendido no Brasil em primeiro lugar. O shampoo anti-caspa mais vendido no Brasil. Ele é um anti-caspa, então quer dizer que ele tem um ativo de limpeza, limpeza do couro cabeludo. Então você, que tem uma tendência a dermatite seborreica, você que tem uma tendência a escamação, me dá até uma coceira. Hum, essa linha tem um monte de coceira também, gente, que é ótimo. Mas outro dia a gente pode falar sobre isso. Você que tem aquela coceirinha por conta das caspas, porque muita gente tem coceira no couro por conta da caspa. Ah, só para reforçar esse assunto aqui. Não é um vídeo público, mas bem que poderia ser, né, dona Clear. Mas muito obrigado de qualquer forma. Muitas informações você recebe, você vai ter dos produtos, todos os produtos da Unilever, em um Instagram. Tem até um site, chama Tudo Pra Cabelo. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu descobri sem querer. E é um site, tipo um blog, e tem também um Instagram, que você tem todas as informações, e você consegue comprar com preços muito legais, direto no site. Vou deixar aqui embaixo também, para vocês xeretarem lá. Mas voltando sobre o shampoo. Caspa, coceira de caspa. Você que tem uma tendência à queda, não é um shampoo que trata uma queda severa. Tampouco trata uma queda androgenética. Mas ele é um shampoo, que eu poderia dizer, de força para o couro cabeludo. Muitas vezes vocês me pedem indicação de shampoo de força, que seja baratinho. Esse daqui faz o serviço de um jeito bem legal, bem baratinho e bem interessante. Ele realmente entrega. Ele vai cessar a sua queda? Sim. Não, muito provavelmente não. Mas ele vai melhorar demais a força ali do seu bubo capilar, para ele não piorar a queda, ou para ele não deixar ativar a sua queda. Então eu diria que ele tem um papel de fortalecedor do couro cabeludo, mantendo muitas das vezes aquele couro cabeludo oleoso. Presta atenção, Brasil. Tem queda que acontece, porque o couro cabeludo é oleoso. Então esse tipo de shampoo, ele vai dar uma equilibrada ali pela limpeza da oleosidade, e vai melhorar a condição desse couro cabeludo, e com isso também melhora de forma natural. De forma, não natural, porque não estamos falando de produto natural, mas de forma automática ali a sua queda também. Ele resseca as pontas do cabelo? Não. Ele não resseca as pontas do cabelo. Ele também não é um shampoo dois em um, tá? Que muita gente faz essa comparação. Mas é um produto que você não precisa lavar o fio do cabelo. Não precisa lavar o fio do cabelo. Você pode usar só esse shampoo aqui, ó, no couro cabeludo. Foca ele no couro cabeludo, já que ele é um shampoo que trata a queda e trata a caspa. Foca no couro cabeludo. Ficou meio estranho, né? Porque normalmente não foca o produto, né? Focou. Foi só porque eu falei. No final das contas, eu acho que focar o cuidado com a lavagem no couro cabeludo vai fazer render muito esse produto. Então ele vai virar um shampoo que vai render muito. Ah, e é um shampoo pra família toda? Não. Por que não? Não sei. Porque aqui tem ativos que não vão dar legal pra crianças. Adolescentes já pode dar bem bom. Tipo assim, 13 anos pra frente já pode usar. Mas crianças, não. Ok? Não precisa usar. Não deve usar, tá? Em geral, não. O que mais que eu tenho pra dizer? Ah, o ativo que ajuda na queda que tá aqui nesse shampoo é a conhecida cafeína. Então ela também acelera ali, não é bem acelera, mas ela ativa ali a microcirculação do seu couro cabeludo. Com isso leva mais sangue pro couro cabeludo. Com isso aquele sangue leva mais vitaminas pro couro cabeludo. Mais oxigênio pro couro cabeludo. E sim, ativa energizando, fortalecendo mais ali a raiz do seu cabelo. Nossa, ficou parecendo um vídeo público, viu? Mas não é. Vocês sabem que não é o que se fosse. Eu diria. Não tem nenhum problema. Ah, só uma dica pra você que sempre fica em dúvida se o vídeo é público ou não. Vídeos patrocinados ou publicados, eles não... Com publicidade, eles não têm monetização aqui no YouTube. Então você não vai ver num vídeo monetizado, você não vê propaganda, tá? Tá bom. Quando você não vê propaganda, é uma público. Acho que ficou bem claro isso também pra vocês, né? Interessante. Gostei demais. Tá aqui como Baratinhos da Semana. Vale a pena. Como eu falei, tem outros tamanhos. Ah, o preço tá aqui. E é isso. Tá aqui. Se você gostou, comenta. Se você quer ver outras resenhas de marcas que você não vê aqui, você pode ir lá no Clube de Membros, viu? Porque tem um monte de coisa muito legal olhando por lá. Que eu sei que vocês vão amar também. Outra coisa. Ativa o sininho de notificação. Outra coisa. Ah, comenta aqui o que você quer ver de baratinho. Porque às vezes vocês têm ideias de baratinhos diferentes das minhas. Tá bom? Lembrando que eu não resenho marca que tem progressiva. Não tem progressiva. Clear man. Lembra sempre disso. Deixa o seu like. Se inscreve se não é inscrito. Faz tudo certinho. Me segue nas redes sociais. É isso. Beijo. Fica com Deus, viu? Tchau.